Fala galerinha que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e já chega dando like, já chega se inscrevendo, tá? E hoje nós vamos estar falando aqui sobre o anúncio da Gate.io, tá? Onde você pode estar ganhando muito aí, indicando amigos, tá? Pra fazer negociações aqui na Gate.io, tá? Então você indica amigos e ganha muito bônus e muita recompensa aí através dessas indicações que você fizer, beleza? Então a Gate.io anunciou hoje, né? Dia 1º do 6, 1º de junho, que você pode ganhar muito, tá? Até 90 mil aí de recompensas, tá? Em recompensas. E vou estar mostrando pra vocês esse anúncio, tá? Olha aqui, ó. Ouvir de amigos nesse mês de junho e ganha um prêmio total de 90 mil, tá? É a hora da criação, dia 1º do 6, tá? Data, né? Dia 1º do 6, 2022. Então, você pode estar focando nisso aqui, tá? Pra estar ganhando aqui uma rendinha extra, né? Tá ganhando um bônus aí pra você aqui na Gate.io, tá? No passado testemunhamos muitas flutuações no mercado. Isso aqui é o que a Gate.io publicou, tá? Você foi equipado com conhecimento para obter lucro ou encontrou um mentor para ajudá-lo nesse mercado? Se você está confiante de que é bom em criptomoedas, ajude seu amigo a entrar nesse mercado agora. O mercado de criptomoedas está crescendo muito, tá? E a Gate.io aí vem crescendo demais nesses últimos anos, né? Ela está no mercado aí desde 2013. Então, é uma exchange aí bastante experiente no mercado. Muito top, tá? Uma das melhores e maiores aí do mundo, tá? Então, é muito confiável, muito top da Gate.io aí. E tem muitas criptos, né? Muitos tokens aqui que você pode estar negociando aqui, tá? Então, duração, tá? Desse evento é dia 1º de junho a 22 de junho, tá? Nessa atividade você precisa convidar mais amigos. Ambos receberão recompensas. Então, você convidando, ele fazendo aí o cadastro através do seu link ou ir também negociando, né? Você e ele recebem recompensas, tá? Então, o número 1 aqui, ó. Convide vários amigos para obter uma recompensa extra, tá? Convidadores que eu convido a mim concluirão. O Kiss, tá? Tem um vídeo aí falando, né? Desse Kiss, tá? E tem um volume de negociação de mais de 100 dólares. Receba o prêmio correspondente, beleza? Compartilhe o prêmio de 20 mil com amigos. E aí, aqui é o formulário onde você tem que preencher para poder participar, beleza? Tem uns descondições aqui também, tá? Participantes, é isso mesmo, né? Deve preencher o formulário. Todos os novos usuários devem completar o Kiss, né? Que é o... Já fizemos vídeo, já expliquei para vocês aí, tá? É você fazer a verificação aqui da conta e ter pelo menos uma transação bem-sucedida. As recompensas serão emitidas dentro de 14 dias úteis após o término do evento. E portão, né? Ao... A e o reserva-se o direito de interpretação final desse evento. Então, é bem básico, bem simples, tá? Apenas você tem que convidar amigos. E esse amigo tem que fazer, pelo menos, uma negociação bem-sucedida aí, tá? E também fazer, né? Tudo certinho aqui na GitHub de verificação de identidade. Tá bom? É bem simples, bem básico. Você pode estar entrando aqui no site para saber mais. E também fazer a sua inscrição aí, beleza? Então, fica aqui. Nosso abraço aí para todo mundo. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe os comentários aí. Qualquer dúvida que tiver. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e tchau.